Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e nesse vídeo eu quero te falar 5 características essenciais para um estudante de arquitetura. Então vamos lá! Então pessoal, as características que eu listei para vocês hoje são características que se vocês tiverem vão facilitar muito, muito a vida acadêmica de vocês, tá? E eu fiz essa lista a partir de coisas que eu vivenciei, coisas que eu vi acontecer, como grupos mal organizados, entregando trabalho, tudo atropelado. Eu não sou exceção, tá? E muitas outras coisas que vocês vão entender durante o vídeo. Então, a primeira característica que um estudante de arquitetura precisa ter é a organização. Gente, essa realmente é assim, essencial. Por quê? Porque os professores vão pedir muitos projetos. A faculdade de arquitetura é mais puxada nesse sentido de você ter que prestar mais atenção nas entregas, porque tem os projetos. Então, anotar as entregas não é o suficiente. Você tem que prestar atenção em quanto tempo você leva para fazer cada coisa do projeto. Você tem que começar a fazer tipo um cronograma mesmo, para conseguir entregar na data certa o seu grupo, né? Nossa segunda característica é curiosidade. Essa característica vai te ajudar muito, porque ser curioso e vá escolher as coisas na internet, pesquisar na internet, se preocupar em aprender, né? Vai ser muito importante, porque às vezes, gente, os professores vão pedir coisas para vocês na entrega de projeto que vocês nem vão saber fazer, entendeu? Na minha faculdade aconteceu isso. Já pediram modelagem 3D no sketch na entrega, sendo que a gente não teve uma aula de SketchUp. Por isso que eu sempre falo que curso na faculdade de arquitetura é muito importante. Inclusive, se você quiser curso de AutoCAD e SketchUp e estiver procurando, tem dois ótimos que eu indico sempre aqui na descrição do vídeo. A faculdade vai te ensinar, assim, o muito geral, sabe? Então, você vai ter que pesquisar, sim, fazer cursos. Quando você for estagiar, você vai ter que ler bastante, pesquisar, tá sempre estudando. Então, ser uma pessoa curiosa vai te ajudar demais. Criatividade é a nossa terceira característica dessa lista. E antes que você me fale, Vanessa, mas eu não sou uma pessoa criativa. Eu digo pra você, todo mundo é criativo, sim. Só que tem pessoas que tem mais facilidade em desenvolver a criatividade. A criatividade, ela tá em você. Ela só precisa ser estimulada através de quê? Através de leitura, pegar referências, através da prática mesmo. E aí você vai conseguir desenvolver melhor a sua criatividade. Isso vai ficar bem mais fácil e vai te ajudar bastante. Essa característica, eu quero que vocês prestem muita atenção em mim agora, tá? Porque, inclusive, eu não tinha muito essa característica e eu tive que aprender a ter, que é a iniciativa. Gente, como assim, né, Vanessa? Tá maluca? Iniciativa é no sentido de... Tem um grupo lá, bonitinho. Mas, gente, eu acredito que todos os grupos, todos os grupos mesmo, precisa de uma pessoa que é um pouco mais líder, sabe? Pra falar assim, vamos ver o que tem pra fazer, vamos distribuir as tarefas. Você sabe mexer com software, você faz essa parte. Você sabe mexer com isso, você escreve muito bem, faz um memorial, sabe? Distribuir as funções mesmo. Então, se você for essa pessoa, melhor ainda, porque tem... Às vezes, você vai entrar em grupo, principalmente no começo da faculdade que você não conhece ninguém. Você vai entrar em grupo que o pessoal tá realmente perdido e você vai ver que você tá ali e passa a semana, passa a semana e não desenvolvem nada. Então, quando chega a data de entrega, vocês não têm o projeto. Às vezes, não vai ter o projeto. Às vezes, se entregar, vai faltar muita parte e vocês vão passar vergonha. Então, desenvolver a iniciativa é o melhor. E como última característica, eu coloquei a perseverança. E por que eu coloquei essa característica aqui, né? Porque, gente, a faculdade de arquitetura não é fácil. Não é um curso fácil. Se eu chegar aqui e falar pra vocês, ah, é moleza. Não é. Porque tem várias coisas que você tem que fazer. Tem projetos e tudo. Às vezes, você acha que o seu projeto não tá tão bom. Você acaba se comparando com seus colegas. E não. Perseverar é você entender que antes feito do que eu perfeito, vamos fazer mesmo assim. Apesar de tudo que tá acontecendo, vamos continuar. O grupo não tá ajudando, mas você pode fazer a tua coisa. O grupo não quer entregar, você pode trocar de grupo. Perseverar, entendeu? Fazer e não esperar ficar perfeito pra entregar. Porque sempre você vai achar um negócio, viu, gente? Sempre você vai querer mudar projeto e achar que pode ficar melhor. Então, não. Tira isso da cabeça. E essa é uma característica bem legal e vai ajudar também durante o curso. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todas as características que eu falei aqui podem ser trabalhadas. Inclusive, eu... Em algumas, eu precisei melhorar, sim. Com certeza, gente. Precisei melhorar na iniciativa. Eu me considero uma pessoa criativa, mas aí você tem que ser também uma pessoa mais técnica. Às vezes, aquilo que você quer fazer não tá bacana, você tem que trocar. E você vai aprendendo durante um curso, entendeu? Pessoal, me acompanhem no Insta, se vocês ainda não acompanham, tá? É Vanessa Rodrigues, A-R-Q. Acompanha lá que eu pretendo colocar umas enquetes, umas coisas legais pra vocês darem sugestões pros vídeos através do Insta. Então, já nos siga, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá? E comenta se você tem alguma dúvida sobre alguma característica, alguma coisa da faculdade. Pode perguntar que eu vou ler sim e vou responder, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.